O que aconteceu? Por que ficar assim, dizer que não dá mais? Por que se lamentar, cansado de chorar, já quer voltar atrás? Quer perder o teu sorriso, quer perder o paraíso Quer ficar aqui sofrendo Quer dormir com a solidão Quer deixar o coração chorando Eu queria que você me ouvisse apenas um minuto 60 segundos é o bastante pra te dizer que Jesus te ama e quer te dar vitória O que aconteceu e acontece na sua vida, meu irmão, saiba e entenda que tudo é pela permissão de Deus Quem sabe o inimigo usou menos de um minuto Chegou até você e com palavras de destruição te acusou dizendo Que pra sua vida não tem mais dinheiro Mas hoje, meu Deus e o seu Deus me manda lhe dizer que em apenas um segundo Ele pode, Ele quer mudar e transformar por completo a sua vida A tempestade vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Deus vai te dar vitória Vai te dar vitória Vai te dar vitória Vai te dar vitória Eu profetizo pra você Que os inimigos vão ver Deus mudando sua história Quer perder o teu sorriso Quer perder o paraíso Quer ficar aqui sofrendo Quer dormir com a solidão Quer deixar o coração Chorando A tempestade vai passar Vai passar Vai passar Deus vai te dar vitória Deus vai te dar vitória Vai te dar vitória Vai te dar vitória Eu profetizo pra você Que os inimigos vão ver Deus mudando sua história A tempestade vai passar Vai passar Vai passar Deus vai te dar vitória Deus vai te dar vitória Vai te dar vitória Vai te dar vitória Eu profetizo pra você E os inimigos vão ver Deus mudando sua história Eu profetizo pra você Eu profetizo pra você Eu profetizo pra você